o Espírito Santo falou algo no meu coração e ele me fez lembrar nós somos valhos e na vida a gente só eu tenho um ditado, aprende errando mas é melhor aprender e ver no rezer dos outros o que a gente está errando mas enfim, nós erramos, nós falhamos, não é verdade? quem não falha, atira a primeira pedra e eu me lembrando do meu passado na época que eu trabalhava, viajando eu ganhava até bem e eu me lembrei que de uma época que eu ganhava bem e eu às vezes deixava faltar as coisas em casa que precisava para investir em uma compra de um carro estou trazendo isso aqui porque o Espírito Santo me lembrou disso e a gente não deve ter vergonha de falar as nossas falhas porque eu falo nas minhas falhas você vai amadurecer e você vai crescer e eu me lembro que eu comprei um carro e fiz uma parcela muito alta na época e o fato de eu ter feito aquela parcela prejudicava as coisas em casa faltavam as coisas em casa e os móveis que a gente tinha eram os móveis que a gente ganhou do casamento eu tenho vamos fazer 14 anos de casada aí, Daniele e a imaturidade, isso é imaturidade por isso que esse ano é ano de imaturidade era uma imaturidade porque eu prezava o exterior estar com um carro bem legal pagando uma parcela alta as pessoas viam, é bom todo homem gosta de carro me diga que não gosta quem é homem que não gosta de carro pare 10 minutos conversando com o Diego ele vai falar 5 minutos de carro e passei muita dificuldade por causa disso maturidade mesmo e em casa precisando das coisas básicas não usufruia, né sem poder comprar uma roupa pra mim, pra Daniele, pro menino falha minha mesmo e quando eu vim pra cá o Espírito Santo me lembrou disso e o Espírito Santo me disse quando ele trouxe essa lembrança ele ele disse assim às vezes a gente se preocupa mais com o exterior se esquece do interior a gente aponta a falha dos outros a gente vê os erros dos outros foi falado na reunião de pastores a gente questiona porque um usa calça outro usa saia costumes coisas que não vai levar ninguém pro céu claro que a gente como cristão deve ter um bom comportamento nas vestes mas às vezes a gente se esquece do principal de olhar pra gente mesmo a gente consegue ver com tanta facilidade a falha dos outros mas esquece que a gente é tão falha olha pra seu irmão olha pra seu irmão olha pra seu irmão você é tão falha meu irmão dá um lencinho por favor nós somos tão falho conseguimos ver com facilidade julgar olhar e o pior de tudo sabe o que é que a gente vai tipo deixa a vida me levar a vida leva eu vem pra igreja compra uma bíblia vem pra os cultos e se torna um cabra tão religioso bem religioso agora religioso mesmo tão religioso que começa a nós mesmos se enganar nós mesmos se engana com a aparência nós mesmos se engana e somos enganados porque se a gente vê um crente com a bíblia alguém com terno gravata uma bíblia debaixo do braço o cabra diz aquilo ali é crente de verdade porque a gente vê o exterior mas não vê o interior e às vezes dentro a gente está estragado a gente tem que começar agora olhar mais pra dentro da gente as nossas orações a maioria são de egoísmo petições eu tive vontade de chorar quinta-feira uma aparecida disse é peça alguma coisa e fé ela estava ensinando fé é uma palavra extraordinária muito bonita muito tremenda peça alguma coisa e quando eu estava ali o Espírito Santo disse não peça não peça nada pra você mas a primeira coisa que a gente pede é só pra gente e eu comecei a olhar pra aquela voz peça nada pra você eu comecei a pedir pra o reino pra obra todos os meus pedidos não teve nenhum pra mim e o Espírito Santo foi disse assim olha tu não está me pedindo nada mas mesmo se tu pedir eu vou te dar porque Deus é bom mas a gente às vezes é muito egoísta pega um pano se tiver lá em cima tem a união toda somos muito egoístas olhamos conseguimos ver a falha mas não conseguimos olhar pra o que está dentro de nós por isso que lá em Mateus capítulo 7 do versículo em diante diz assim não julgueis para que não sejam julgados porque à medida que você julgar você vai ser julgado também então chegou um tempo da gente começar a olhar pra dentro de nós olha pra sua irmã e diga olha pra dentro de você não seja covarde não se engane não vamos nos enganar não vamos nos enganar quem precisa mudar diga assim seja honesto diga quem precisa mudar sou eu diga com mais esforço diga quem precisa mudar sou eu não é fulano não é eu já viu falar do crente retrovisor às vezes eu brinco muito com Valéria quinta-feira mesmo eu brincando ela sentada ali uma aparecida dizia uma palavra eu disse para tu Valéria para tu e Valéria morrendo de rir eu para para isso é o crente retrovisor que só aponta para os outros olha no retrovisor é para ele não é para não irmão é para mim é para mim diga é para mim é para mim não é para ninguém é para mim que quem precisa mudar sou eu diga quem precisa mudar sou eu e foi isso que o Espírito Santo falou o Espírito Santo disse assim você se preocupava com o exterior mas a sua casa estava necessitando os crentes estão se preocupando fora estão esquecendo de olhar por dentro pior pecado irmão às vezes a pessoa diz aquele vagabundo aquele estrupador aquele cara que matou e condena rapaz ninguém está aqui para passar a mão na falha de ninguém mas deixa eu te dizer uma coisa próprio Jesus falou isso os piores pecados sabe quais são os ocultos ninguém está vendo mas você sabe os ocultos Jesus disse aquele que adulterou pecou dizia na lei mas aquele que pensou somente pensou está pensando desejando no coração já pecou quem está entendendo sabe de uma coisa meu irmão um dia eu e você estaremos diante do tribunal de Cristo em duas reuniões de pastores sabe o que eu fiz não importei nem quem estava lá sabe porque eu quero estar em paz com Deus se você conhecer Roberto eu quero que você me conheça assim um homem que teme a Deus um homem que tem temor de Deus eu quero que você me conheça assim um homem de fé como foi ministrado quinto porque para ter temor a Deus tem que ter fé porque se o cara não tiver fé ele não teme a Deus e se o cara tiver fé ele teme a Deus eu quero que as pessoas me conheçam achei um homem que teme a Deus na minha antes de eu me voltar quando eu estava me voltando para Cristo eu tive um sonho e o homem vinha o pastor vinha até mim e o pastor de longe nesse sonho no comecinho da jornada ele apontava o dedo para mim e dizia assim achei um homem que verdadeiramente teme a Deus vai fazer 14 anos que eu estou servindo a Deus e eu procuro conduzir a minha vida com temor a Deus eu sou falho quem tiver falho atira a primeira pedra quantas vezes eu errei com Daniel e peço perdão a Daniel as vezes eu até brinco eu digo olha as vezes tem um desentendimento durante o dia que eu vou ministrar e eu digo meu Deus se eu for pedir perdão agora ela vai dizer é só porque tu vai ministrar eu digo quando terminar eu peço perdão senhor mas eu quero que as pessoas me conheçam com o Roberto que teme a Deus que não negocia sua fé que não mente que não se vende que é verdadeiro tá entendendo tá entendendo e eu queria que você fosse conhecido por essa pessoa eu vou te pedir pode me imitar porque Paulo disse seja meu imitador como eu sou de Cristo não é pecado imitar a sua liderança então seja meu imitador pode imitar imite Jesus imite os apóstolos imite sua liderança mas eu quero que esse ano você seja conhecido como uma mulher e como um homem que teme verdadeiramente teme ao senhor ao rei dos reis e que não nega a sua fé e no dia que você partir daqui que nós vamos partir creio eu na velhice a não ser que Cristo volte mas naquele momento ali de que alguém esteja carregando o seu corpo seu espírito vai estar com o senhor mas que as pessoas possam olhar ali vai o corpo de um homem ou de uma mulher que verdadeiramente teme ao senhor você está entendendo você sabia meu irmão que nós eu e você um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo por isso que eu disse eu estava lá na reunião dos líderes duas reuniões e nessas duas reuniões sabe o que aconteceu eu confessei dois pecados lá confessei sorrindo sabe aconteceu isso eu eu disse olha eu se eu eu vou confessar logo meu pecado aqui eu disse as lideranças lá né nessa cidade e eu disse assim isso era antigamente que Deus tratou isso na minha vida se eu tinha medo de perder ovelha todo mundo começou a ir mas de que adianta eu ocultar uma coisa dentro de mim porque eu comecei a aprender porque tem coisa que a gente quer esconder tem coisa que está oculta sentimento de inveja estão entendendo inveja por exemplo que em nome de Jesus está repreendido aqui eu creio que Bruno tem um coração sarado mas de repente o Espírito Santo diz antes senta aqui toca e Bruno bem caladinho que eu não estou dizendo que está acontecendo não está repreendendo mas no coração dele já bato aquele sentimento aquele aperto mas rapaz eu o tempo todo e o pastor vai e chama antes e não me chama eu estou falando um exemplo disso aqui mas é um exemplo para a nossa vida lá fora quem está entendendo coisas ocultas dentro de nós dentro de nós nós queremos podemos ver fora mas precisamos olhar dentro porque o carro que eu passava as pessoas diziam que carrão mas se fosse lá em casa estava o guarda-roupa quebrada a cama quebrada alimento não tinha o suficiente e lá fora olha o carrão os propostos estavam errados dirigia um carrão mas dentro estava mal podemos estar aqui dentro da igreja bonito com a bíblia ter linguagem de crente falar versículos de crente pregar a palavra as pessoas ficarem admiradas mas ninguém sabe por dentro ninguém sabe por dentro por dentro está mal porque por dentro tem coisas ocultas que precisa ser colocada para fora para poder ser sarado declara e diga eu preciso e eu declaro em nome de Jesus que esse ano de 2022 será o ano que eu vou ser tratado na alma levante a mão isso é avivamento meu irmão isso é avivamento diga Senhor eu não estou pedindo casas eu não estou pedindo carros eu estou pedindo trata a minha vida trata a minha alma trata-me por dentro eu preciso diga eu preciso me enxergar mais eu preciso me enxergar mais quem eu sou aleluia quem viu o testemunho o testemunho de Marcioni palavra que Deus te me dito dado que não vai dar para ministrar mas está na mesma ver o temor do Senhor você ouviu Marcioni contando o testemunho aqui quem ouviu aqui foi forte ou não foi foi forte ou não foi ela não conseguia se ver por dentro mas ela conseguia ver os outros mas não se via por dentro até que um dia que eu espero que isso não aconteça com você até que um dia Jesus se encontrou com ela de uma forma diferente porque é fácil Jesus se encontrar com alguém que diz eu rendo minha vida no altar saúde em paz debaixo de um puto de uma unção mas ela não encontrou aqui não ela encontrou no hospital já morrendo se eu não me engano chegou até ficar em coma se eu não me engano três dias lá ela teve o verdade porque aqui ela não teve encontro que ela não conseguia se ver por dentro naquele momento de aflição ela começou a se ver por dentro eu espero que não seja assim com a gente que eu venha me ver por dentro no momento de aflição isso é bíblico irmão o que eu estou pregando é bíblia não estou pregando nada fora da palavra não eu notei alguns versículos que eu não vou ler porque não dá tempo mas preste atenção em atos 9 não precisa abrir não Bruno em atos 9 do versículo do versículo 1 ao versículo 9 fala de um homem chamado Paulo sabe o que aconteceu com Paulo? perseguidor da igreja perseguidor da igreja de Cristo a bíblia diz que ele consentia ele desejava ele respirava eu vou matar os cristãos eu vou matar os cristãos ele respirava ameaças de morte no caminho para Damasco para aprisionar os cristãos ele teve um encontro ele começou a se ver por dentro a bíblia diz que ele estava lá no cavalo junto com a sua turma e de repente preste atenção preste atenção não é hora de conversar não e de repente Jesus aparece para ele numa visão quando Jesus aparece sabe o que acontece? ele ficou sorrindo lá em cima do cavalo foi assim? caiu do cavalo e quando ele cai do cavalo ele agoniado ele escuta uma voz dizendo Saulo porque o nome dele era Saulo 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 porque me persegue porque quando se persegue a igreja persegue a Jesus porque tu me persegue duro é recalcitrar contra os arguilhões aí ele disse Saulo aí ele disse quem és tu Senhor eu sou Jesus a quem tu persegue levanta-te e vai para Damasco quando os caras foram levantar Paulo deixa eu te dizer uma coisa Paulo se levantou com a vista boa foi assim se levantou cego por que pastor? porque a Bíblia diz a mão do Senhor veio sobre ele infelizmente ele teve um encontro diferente para ele poder se ver por dentro depois de três dias em jejum em oração Deus envia um discípulo chamado Ananias diz vai lá e ora por Saulo porque eu vou fazer ele não me lembro dizer se for um pescador de homens ele ia usar para a glória de Deus e ele restaurou a sua visão a Bíblia a Bíblia fala também de um homem chamado Herodes Atos 12 21 23 só vou recitar aqui homem cheio de pompa governador olha o que é não temer a Deus e a Bíblia diz que a multidão o exaltava e a Bíblia diz assim Herodes não glorificava a Deus ele queria a glória para ser e a Bíblia conclui o anjo veio o anjo veio diga o anjo veio e tocou em Herodes o anjo do Senhor sabe qual foi o final de Herodes morreu comido de bicho quem está entendendo Atos 13 versículo 6 do 12 a Bíblia diz que Paulo estava em um lugar e o procúncio ficou encantado com a palavra com a palavra de Paulo e ele desejou ouvir Paulo Paulo era o apóstolo pregador do Evangelho aquele que ficou cego e depois estava vendo teve esse encontro meio desmantelado mas se converteu passou a ter temor de Deus que o temor venha arder no nosso coração quando ele foi ao encontro desse procúncio procúncio eu imagino assim um procúncio babando assim ouvindo Paulo pregar a palavra e a Bíblia diz que tinha um homem do lado desse homem chamado Bar Jesus e esse Bar Jesus ficava tentando desfazer o que Paulo pregava Paulo cheio do Espírito diga cheio do Espírito Paulo levantou a mão a voz e disse filho do diabo filho do diabo quando vai parar de perverter os caminhos do Senhor por um bom tempo ficará sem ver a luz do dia e a Bíblia diz a mão do Senhor veio sobre ele e bar Jesus ficou sem ver a luz do dia não sei como foi o final da história mas a falta do temor de Deus você está entendendo? a Bíblia fala de um homem chamado Zacarias não precisa abrir mas é em Lucas 1 18 ao 20 Lucas 1 do 18 você vai encontrar lá Zacarias pai de João Batista aquele que anunciou a vinda do Messias de Jesus quem já viu falar em João Batista foi morreu decapitado degolado decapitado foi assim Zacarias era o pai de João Batista Zacarias ele era sacerdote e ele foi fazer fazer o seu serviço sacerdote fazer o sacrifício e quando ele estava lá fazendo o sacrifício o anjo do Senhor o anjo do Senhor apareceu quem gosta dos anjos do Senhor você quer que o anjo venha como veio para Zacarias você sabe como foi a história ele começou a conversar com Zacarias e ele disse que Zacarias ia gerar um filho e Zacarias ficou incrédulo porque já era velho sua esposa velha estéreo sem poder engravidar e ele disse mas como fosse um matuto aqui do céu como o diabo vai ser isso imagina você conversando com um anjo como o diabo vai ser como é que vai ser isso epa olha o anjo por causa da incredulidade de Zacarias ele disse explicou como via ser disse mas você vai ficar sem sem falar você vai ficar mudo está entendendo vamos ler esses dois versículos Lucas 1 18 e 20 coloca aí Lucas 1 eu quero você ler em voz alta viu está terminando o culto quem está sendo abençoado aqui esse ano é ano de maturidade depois tu botar o versículo bota a tela lá de maturidade 2022 glória a Deus travou Lucas 1 18 e 20 Lucas 1 versículo 18 ao 20 aleluia vamos ler em voz alta pode ser na RA mesmo bom está certo todo mundo já então perguntou Zacarias ao anjo como saberei isto pois eu sou velho minha mulher é avançada em dias versículo 19 respondeu-lhe o anjo eu sou peraí eu quero todo mundo lendo em voz alta viu todo mundo já respondeu o anjo eu sou Gabriel que assiste diante de Deus e fui enviado falar-te e trazeste as boas novas versículo 20 todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se porquanto não acreditaste nas minhas palavras as quais a seu tempo se cumprirão o anjo disse ó fica calado incrédulo fala nada não que se tu falar tu vai estragar e ele passou um tempo sem falar nada a bíblia diz também em 2ª reis 5 do 25 ao 27 não precisa abrir de um homem chamado Gease que servia se eu não me engano a Eliseu ou era Eliseu não era? Gease Geasi Geasi servia Eliseu e Eliseu foi aquele que quem sabe aquela música entra na minha casa entra na minha vida não é assim? Naman né? ah errei né? qual é a Naman? Naman canta aí antes eu quero ser como Naman não é assim? poder não é assim? Senhor quebra meu orgulho eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor me purifica eu quero ser limpo com teu no teu amor esse Naman se encontrou lá com Eliseu e Eliseu deu uma direção pra que ele mergulhasse sete vezes no rio qual era o nome do rio? ninguém lembra? Rio Jordão foi Rio Jordão ele teve um certo tipo de resistência eu estou adiantando aqui mas enfim ele foi e ele foi curado dessa lepra essa história é bem conhecida é um relato bíblico e quando ele voltou pra casa quando ele voltou né aí voltou pra casa não voltou até onde Eliseu foi com presentes com tesouro ouro e Eliseu não aceitou aquilo a bíblia diz de graça recebeste de graça dai e deixou ele ir embora mas Gease vendo aquela situação acompanhou Namã nas escondidas quem está entendendo nas escondidas oculto coisas ocultas quem está entendendo tratamento precisa ser tratado aqui ó amém saia daqui começando a se analisar saia daqui pedindo mesmo a Deus o Senhor vai me mostrando aqui Senhor porque talvez eu estou sendo um religioso sabe o que é o religioso Jesus comparou o religioso como um sepulcro caiado você sabe o que é um sepulcro caiado quem sabe vai lá no cemitério que tu vê muitos sepulcros caiados pintado por fora belíssimo por fora e podre por dentro quem está entendendo pastor mas o Senhor não disse que nós somos uma nova criatura somos uma nova criatura mas entendo o que eu quero falar amém somos santos nova criatura recriados temos o Espírito Santo mas eu estou falando de atitudes atitudes motivações erradas enraizadas dentro de nós amém é aqui é aqui que eu preciso me enxergar ou eu posso estar com um belo de um corola lá fora pessoas me vendem dizendo que carrão mas em casa quem está entendendo alguém pode estar olhando para você aparentemente um belo cristão mas por dentro quem está entendendo é por isso que Jesus disse confessai os pecados uns aos outros para que sejam sarados sabia que é bom sabia que é bom sabia que é bom Tiago às vezes vem para para mim dizer pastor essa área está pastor se ele ocultar para ele isso é perigoso é perigosíssimo quando tem se tem uma cobertura espiritual é diferente é dois Jesus disse Jesus não enviava de um ele enviava de dois isso não é só evangelismo não isso é vida quando Deus fez Adão ele viu que ele estava só e o que foi que Deus disse não é bom que ele esteja só aí fez uma senhorita para estar com ele porque não é bom porque não é bom estar só está entendendo a importância de você vir para aqui ser ministro estamos sendo ministrados primeira parte ministramos ao senhor com os nossos louvores adoramos a Deus corda nego então tu vai ficar igual aquela passagem da bíblia mal com que caiu do prédio na vigília e morreu e Paulo teve que ressuscitar lá eu vou ter que ressuscitar primeira parte adoramos ao senhor segunda olha para seu irmão aponta o dedo profético e diga assim meu querido vem para cá louvou meu querido sua vinda aqui não é em vão seu esforço para estar aqui não é em vão não é em vão adoramos ao senhor na primeira parte segunda parte o espírito falando aos nossos corações e ministrando sobre as nossas vidas para sermos sermos bons cristãos fervorosos diga comigo fervoroso fiel temente e que não retrocede diga nesse ambiente que eu preciso criar minha família criar os meus filhos é nesse ambiente que eu vou partir um dia para a eternidade levante a mão e dá um glória a Deus deixa eu te pedir uma coisa começa a vir para o culto e antes de vir para o culto diga ao senhor fala com teu senhor quem tem um senhor aqui Jesus é meu senhor diga Jesus é meu senhor diga pelo amor de Jesus pelo amor de Deus ô Jesus pode dizer quando você vier para cá pelo amor de ti mesmo quando eu chegar dentro desse ambiente me confronta senhor me confronta mexe comigo não venha para cá feito um um abestalhado não o que é o abestalhado é aquele que vem para cá a primeira palavra dura que recebe o pastor falou aquilo para mim com a cara inchada parecendo um cururu inchado que levou meio mundo de sal nas costas são uma semana sem vir para a igreja passa uma semana não trinta dias aí diz ainda diz assim pastor não vai lá em casa não é assim trinta dias o Espírito Santo falou comigo para eu voltar o Espírito Santo faz tempo que falou que não era nem para tu sair porque eu preciso entrar aqui e preciso ser confrontado se eu não for confrontado não presta precisa mexer comigo mesmo precisa mexer nas minhas raízes porque o que nós precisamos nessa última geração sabe o que é crente que não seja menino mas que seja maduro espiritual maduro espiritual Deus quer dar as melhores coisas para nós quer quer mas antes das melhores coisas ele quer te dar maturidade maturidade desenvolver o seu crescimento espiritual ou então nós vamos ficar como crente babaca abestalhado seguindo uma religião sem ser transformado não quero isso para a minha vida não quero ser transformado eu quero ser transformado amém antes eu olhava para o pregador se ele não tivesse empalotizado empalotizado para mim ele não era usado por Deus abestalhado mesmo eu era abestalhado porque se pregasse de manga regada um som não vinha ai Jesus porque nós somos falhos só olhamos o exterior eu não quero isso para a minha vida não Jesus disse assim quem quiser ser o maior topa aí de ser irmão bate bate nele baixa a bola queridão baixa tua quieto fica quietinho aí baixa tua bola fica bem quietinho aleluia sabe por que baixar a bola presta atenção porque as pessoas vão olhar para você você pode não ter nada mas vão ver realmente o semblante de Cristo na sua vida alegria alegria do Senhor alegria do Senhor alegria do Senhor em qualquer época em qualquer estação em qualquer momento alegria do Senhor levante e dê um glória meu irmão dê um glória aleluia aleluia o tempo está passando o tempo está passando as coisas estão se cumprindo as profecias estão se cumprindo não tem mais por que parar não tem mais por que perder tempo aleluia chegou a hora de avançar fique de pé e nós vamos ser aqueles que vão avançar você é um daqueles que vai estar envolvido nessa obra você é um daqueles que vai fazer discípulo não fique esperando a pastor não me deu uma direção a pastor não mandou fazer nada faça meu irmão vão lá fora eu estou dizendo vão lá fora pregue o evangelho faça discípulo gere filho cuide deles lá fora impõe a mão cura os enfermos expulse os demônios vão vão aleluia o mundo está esperando nós lá e nós precisamos fazer isso aleluia você vai fazer isso quem quer fazer isso aleluia último versículo glória a Deus canta o mesmo louvor que eu cantei aleluia olha vitorioso não precisa colocar na tela não acredito que nem tem nessa versão bv mas lembra que eu disse assim um dia um dia nós estamos sendo ministrados pelo senhor amém um dia nós vamos estar diante dele não me escapa não meu irmão mas você não acredita nisso acreditando ou não você vai estar diante dele a bíblia diz romanos 2 16 não há dúvida escuta é forte esse versículo na bv não há dúvida alguma de que chegará o dia chegará o dia quando Deus por meio de Jesus Cristo julgará a vida a vida íntima de todos eu vou repetir acho que você não compreendeu não vou repetir que talvez você dê um glória a Deus não há dúvida alguma de que chegará o dia quando Deus por meio de Jesus Cristo julgará a vida a vida íntima de todos ou seja de cada um seus pensamentos e seus motivos mais secretos de acordo com o grande plano que Deus de Deus que eu com o grande plano de Deus que eu anuncio haverá esse dia o íntimo será julgado então deixa eu dizer logo como igreja comece a se julgar você mesmo hoje porque será exposto diante do tribunal de Cristo não vai ser exposto então é melhor ser exposto aqui que eu seja envergonhado aqui que eu seja envergonhado aqui que eu mostre as minhas crecas aqui para que eu possa ser sarado para que eu rasga 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 não guarda não rasga bota para fora quando a comida você come uma comida que faz mal a melhor coisa é vomitar ela porque quando vomita vem um alívio quando tem coisas ocultas aqui a melhor coisa é vomitar que vai vir um alívio e é segurança para a nossa vida feche seus olhos levante as suas mãos canta todos aleluia meu nome vale meu nome e aí Obrigado.